Essa maneira me mata, me põe a viajar Esse teu corpo é nice, deixa-me só tocar Agora em mim, encosta, encosta não para Enrola em mim, enrola, enrola sem parar Eu não aguento com teu flow, com teu flow, com teu flow Tu és a quem me vicia, vicia, vicia És uma fofa, fofa, uma fofo, uma fofo Que coisa louca, louca Eu quero ser só teu Vem me tocar, e eu quero ser só teu Vem me tocar, e eu quero ser só teu Vem me tocar, e eu quero ser só teu Vem me tocar Teu peixe é nice Tua pele é loucura Vem se há GT